Música Foi definido um novo calendário de tramitação do projeto de lei complementar que estabelece uma modalidade diferenciada de previdência para os servidores estaduais. A decisão foi tomada na quarta-feira em reunião conjunta dos três colegiados responsáveis pela análise da matéria, as comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho e Administração em Serviço Público. A sugestão foi apresentada pelo líder do governo na Assembleia Legislativa. De acordo com o parlamentar, o executivo pede mais tempo para fazer ajustes à matéria. O objetivo é aperfeiçoar, aprimorar cada vez mais esse projeto, tornando ele efetivo e mais justo. E também, obviamente, que o diálogo que está sendo feito entre o governo, os poderes e categorias de funcionários são realizadas através do substitutivo global, que será apresentado num relatório final agora, nas próximas semanas. Schaeffer também sugeriu que o diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina, a SC Preve, Célio Pérez, seja convidado para fazer uma apresentação da nova proposta aos deputados. Com a prorrogação aprovada, os integrantes das comissões terão até o dia 20 de outubro para propor em emendas ao projeto. Em 26 de outubro, deverá ser apresentado o parecer preliminar nos três colegiados, com abertura de vista coletiva. A votação dos pareceres conclusivos nas comissões e o encaminhamento do projeto para a deliberação do plenário serão no dia 3 de novembro. Ouvemos todos por bem de estabelecer um novo cronograma, tendo em vista a necessidade ainda de alguns ajustes no texto encaminhado pelo governo, no projeto original. É possível que o executivo encaminhe à Assembleia, é um substitutivo global, com mudanças que estão sendo discutidas e, por conta disso, então, a alteração do cronograma. O objetivo do governo com a proposta é incentivar a migração dos servidores à previdência complementar, gerida pela SC Preve e em funcionamento desde fevereiro de 2017. A migração é parte da estratégia do executivo para reduzir o déficit da previdência estadual. A modalidade é válida para quem ingressou no serviço público após janeiro de 2004 e recebe salário superior ao teto pago pelo INSS, atualmente de pouco mais de R$ 6.400.